Bom dia, bom dia, galerinha de ouro, bora para mais um dia, fazendo um cafezinho esperto aqui, ó e começa a firme, né? Beleza? Então você tenha um ótimo dia aí, que Deus possa estar presente na vida de cada um, beleza? Roda a vinheta Dá uma olhada no caminhão aqui agora, olha a água, olha como é que tá, para começar mais um dia, vamos que vamos É, tá tudo tranquilo, água, óleo, tá tudo normal Olhar aqui pneu, se tem algum pneu furado, né? Alguma coisa Tudo tranquilo Tá tudo certinho, perfeitas condições Então vamos lá para mais um dia, né? Com Deus, colocar Deus na frente, que nos proteger, né? Livrar de todo o mal E que tudo vai dar certo aí, beleza? Vamos que vamos, galerinha, se tiver gostando do canal, se inscreva Deixa seu like, compartilha, comenta e tudo de bom, vamos que vamos Mais um dia Beleza, galerinha? Vamos lá, isso vai pegar, né? Opa! Tranquilo, certinho Valeu, beleza? Deixa seu like, compartilha, inscreva no canal E tudo de bom, vamos que vamos Tchau! 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 Tchau!